Pérola Records, cara Tu duvida, ó, vai virar um faraó É São Paulo, ó, quem vai te pegar sem dó Essa beat no meu hit senta até gozar Joga pra bandido, pá, 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 pá Tu duvida, ó, vai virar um faraó É São Paulo, ó, quem vai te pegar sem dó Essa beat no meu hit senta até gozar Joga pra bandido, pá, 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 pá Tu sempre ligeiro, na cintura um brinquedo Destrafo sem medo, sabe que não tem segredo Sempre pelo certo, caçador de vacilão Vida se paga com vida, então preste atenção Um, dois, três, tamo chegando pra trincar Tem o whisky, blue e green, balinha pra nós tomar Cheio de pussy no baile, hoje eu vou fuder sem dó Umas que gostam de lança, outras que gostam de pô Tem a tropa do Raul, espancando os cartão O dinheiro dos bacana tá sumindo de montão Tu sabe que é tudo três, zero, treze, embaixada SP é o quartel, liga tipo Bagdad Tu duvida, ó, vai virar um faraó É São Paulo, ó, quem vai te pegar sem dó Essa beat no meu hit, senta até gozar Joga pra bandido, pá, 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 pá Tu duvida, ó, vai virar um faraó É São Paulo, ó, quem vai te pegar sem dó Essa beat no meu hit, senta até gozar Joga pra bandido, pá, 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 pá Tropa já avançou, tamo até no exterior Pesadão tipo trator, igual vírus de computador Trovejando, estremecendo o concreto da cidade Paz, justiça, liberdade, Ying Yang, Tony Castro Tá com medo pra quem veio atrar quem tô na missão Só se envolve com a gang e os puros de coração A quebrada tá em paz, então fuck the police Tá tudo monitorado, então deixa eles vim, vim Tu duvida, ó, vai virar um faraó É São Paulo, ó, quem vai te pegar sem dó Essa beat no meu hit, senta até gozar Joga pra bandido, pá, 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 pá Tu du, tu duvida, ó, vai virar um faraó É São Paulo, ó, quem vai te pegar sem dó Essa beat no meu hit, senta até gozar Joga pra bandido, pá, 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 pá